Cê sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Mas se ela ligar eu largo tudo e vou voando Que corpo solteiro, sentimento amarrado Inventa o futuro esperando volta pra mim do passado Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Mas se ela ligar eu largo tudo e vou voando Vocês não quero viver, morar Por isso eu espero Tira a voz do coração, Salvador! Me ajuda, faz o peito Tira aquele brinzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz o peito Tira aquele brinzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito É assim ó Cê sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Mas se ela ligar eu largo tudo e vou voando De corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim do passado Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Mas se ela ligar eu largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso eu não espero que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz o peito Tira aquele brinzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz o peito Tira aquele brinzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Porque no coração não tem jeito Alguém me fez beber Vou ter se acreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Você enxerga, mamãe O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar E eu mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar E a minha mente acha que só quer gozar E eu não tô duvidando de você E mais se for amor vai entender E se for pra dar certo Quem tá feliz joga a mão e diz Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar E o meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar E o meu coração curar E é isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Atrás da minha decisão E pelo bem Do meu coração, mamãe Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo Que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você E pra amar vou Joga a mão de novo E diz o que? Você pode até tá bem Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui, morina Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui, morina Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Vê assim, ó Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querendo meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe a WK é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim E eu sei que já é tarde E rodei a cidade Mas você insiste sem saber Responde essa mensagem Isso é maldade Eu quero Na moral Joga a mão em cima e diz o que? Me diz o que? Me diz o que? Me diz o que? E aí cê vai querendo meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que é o senhor quem te deixa louca Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querendo meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que é o senhor quem te deixa louca Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te salquear Do tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te salquear Do tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Eu soube secado Eu sei Mas soube secado por tu Você não me ama meu bem Mas pra te salquear eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te salquear Pra te salquear do tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor pra tu Eu soube secado Eu sei Mas soube secado por tu Você não me ama meu bem Mas pra te salquear eu fiz um E eu não vou mais esconder Já esse é o meu coração Uou Uou E tu não tem mais opção Uou Uou Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te salquear Do tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te salquear Do tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é a obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Ai que delícia Obrigado, obrigado